Gênesis 6 Produções Steve Qualley em Timóteo Alberino, Gigantes, Supersoldados e os Dias de Noé Steve, em seu livro Verdades e Lendas, você fala sobre um cobrimento de smithsoniana sempre que ossos de gigantes estão envolvidos, então eu quero te fazer uma pergunta que todo mundo sempre pergunta, onde estão os ossos dos gigantes? É interessante Tim, por causa do viés de smithsonian e seu desprezo por artefatos fora do lugar toda vez que os gigantes eram encontrados, não importava se era na costa oeste, no ártico, na antártida eu acredito ou não, a costa leste, os montes do Rio, Ohio, eles sempre tem um ponto de corte fabuloso, o que significa que uma vez que smithsoniana é notificada, esses ossos são enviados para smithsoniana e eles nunca mais foram vistos e há uma negação, um bom exemplo de que foi uma famosa expedição em King Kai, no Grande Canal, onde encontraram a cidade egípcia, até mesmo em Phoenix Gazeta publicou essa história, então Tim, a capa sempre vai sumir, vou manter este tópico biblicamente relevante fora das mentes das pessoas, para que em um momento apropriado no futuro, eles possam reivindicar o que quiserem e eles reivindicarão tudo e qualquer coisa, exceto a verdade da origem bíblica dos gigantes. Então, Steve, mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, houve relatos de gigantes e canibalismo saindo das ilhas Salomão, o que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas não podiam conciliar o fato de que muitos militares dos Estados Unidos militares foram comidos, canabilizados, como japoneses. A investigação fascinante que foi feita do fato que as ilhas Salomão estão repletas de histórias de gigantes canibais e até mesmo de gigantes vivos, até hoje. Fui contatado por um homem chamado Marius, que era literalmente, que ele literalmente vai me encontrar na Califórnia com, digamos, essa evidência refutável. Mas ele me disse ao telefone, ele disse, Steve, eu estou sendo seguido e não tenho certeza se vou chegar lá. O que se deve ser perguntado, a pergunta que precisa ser feita e precisa ser feita é, por que as pessoas que têm as provas, elas são intimidadas? Por que elas são ameaçadas? Por que elas estão desaparecidas? O que é esse encobrimento? Eu vou lhe dizer o resultado final. Eles não querem que as pessoas entendam que os filhos de Deus, os anjos caídos, viram as filhas dos homens na terra e se casalaram com elas e elas produziram uma raça de gigante, literalmente, nova, seres híbridos, que a Bíblia chama de refaíns. Estão conosco hoje, seu traço genético e seus marcadores genéticos. Eles servem para fazer super soldados. Tim, os super soldados, os gastos mais importantes feitos são para identificar não só a linhagem, mas os traços genéticos. Tem gente literalmente não só querendo trazer os gigantes de volta, mas inserir genes gigantes em nossos soldados para dar a eles a habilidade de super soldados. Mais dinheiro está sendo gasto para identificar traços genéticos e marcadores, as impressões genéticas reais de gigantes mortos e DNA extraível de seus dentes de quaisquer cédulas nas múmias para gigantes literalmente vivos hoje. Então, em outras palavras, que você está dizendo que alguém está tentando armar genes gigantes. Absolutamente é isso. O programa super soldados é provavelmente um dos programas mais inacreditáveis, mas tão críveis em que os militares dos Estados Unidos estão envolvidos que todos os laboratórios subterrâneos de todos os lugares secretos ao redor do planeta, que todo mundo está procurando a mesma coisa que eles querem, heróis de quadrinhos, os quais nós apenas ríamos e teríamos rido talvez uns 50 anos atrás. Mas agora a fantasia é fato. Não estamos falando apenas de força sobre-humana. Estamos falando também de capacidades celebrais super-humanas que os gigantes tinham? Absolutamente. Falando de capacidades celebrais, os gigantes mesmos, quando eles estão em um estado de REM, que significa em animação suspensa, o senhor Chef Mother, na Rússia, nas montanhas do Tibete, seja qualquer base subterrânea em que alguma dessas entidades gigantes vivos estão presentes, eles têm tanta energia cerebral que eles realmente têm o que é chamado de linha vermelha. E você não pode ir além disso. Ou literalmente, eles afirmam, de acordo com as operações especiais da floresta dos nossos generais, que literalmente faz com que uma pessoa quase desfaça as costuras. Não apenas deixe as pessoas loucas, mas literalmente as pessoas vão se despedaçar. Você entende que é a arma definitiva? Você conhece Michel Critton, do Jurassic Park, nos trouxe dinossauros. E agora estamos ouvindo sobre mamutes, sendo clonados, estamos ouvindo todas essas notícias de Neandertal. Não é mais um membro de nossa árvore genealógica, o que eu disse por 30 anos. Mas o ponto é que tudo é sobre armas. E como um general me disse, um general de operações especiais, não importa se é tecnologia antiga, não importa se é antiga quanto a genética, nós estamos lutando para mantê-lo longe das mãos das pessoas erradas. Ou as pessoas erradas estão lutando contra nós para nos manter e colocá-las em suas mãos. Há uma guerra acontecendo, e não é mais apenas de ossos velhos e empoeirados em um museu preso. Então, Steven, de acordo com Gênesis 6, os anjos caídos tiveram relações sexuais com mulheres humanas, criando esses gigantes híbridos, meio anjo, meio humano. Em sentido militar, é uma arma e que tem outras capacidades. Esses super soldados poderiam ter, se tivessem os genes dos gigantes, muito além do óbvio da força, além do óbvio da força, quase a supervisão de super audição, uma das coisas mais marcantes que o meu amigo general de 4 estrelas disse foi basicamente que eles caçam por DNA, e o DNA de cada pessoa tem um harmônico específico que eles poderiam identificar, alvos específicos de DNA, e atribuir a ele uma luta de gigante de 9 pés para ir atrás. E foi interessante porque quando você pensa sobre isso, mesmo voltando para Jack, o matador de gigantes, e Jack seja ágil, rápido como tenho pesquisado tudo isso, lembre-se da declaração que eu sinto o cheiro de sangue de um inglês. Você vai à Bíblia, cujo sangue clamou, qual sangue clamou? Foi o justo sangue de Abel, quando clamou, Deus viu. Depois que caiu, matou. Então, os harmônicos, que essas pessoas, eles têm um fascinante poder, eles podem escutar o choro do sangue inocente. É tão importante aos olhos de Deus, é realmente porque o sangue tem um sinal de frequência, e tem havido estudos para provar isso. Então, eles querem que os gigantes sejam capazes, basicamente, de atingir características específicas de DNA, sem falar no resultado final. E você sabe o quanto eu amo dizer que essas entidades querem que cada ser humano seja destruído. Em seu lugar, um híbrido tentará provar que os deuses são mentirosos. O próprio Jesus disse, se os dias não fossem encurtados, não haveria carne viva. Ainda pelo bem dos eleitos, esses dias serão encurtados. Você recusou a oportunidade de trabalhar com algumas das principais redes de documentários sobre gigantes, por que você decidiu não trabalhar com eles? E, além disso, por que você decidiu começar sua própria produtora, chamada Gênesis 6 Produções? Tim, é simplesmente isso. Acredito que a grande mentira que será lançada sobre o mundo é que os alienígenas criaram a humanidade, o que eu categoricamente rejeito. É engraçado as pessoas aceitarem o fato de que as criaturas estelares Ananuk vieram a este planeta e evitarão os anjos caídos numa luta como se fosse uma praga. Eu queria o correto, em minha opinião. Após 40 anos de pesquisa, eu queria corrigir a apresentação histórica e bíblica dos gigantes. E, bastante francamente falando, quando eu conversei com alguns deles, se eu começar a falar sobre anjos caídos fazendo sexo com mulheres da Terra, eles riem, eles começam a rir. Bem, aquele rizinho diz que eles já se decidiram. E eu disse que só aparecerei na câmera se eu puder ter aquela edição final do que eu digo. Adivinha o que ninguém quer fazer. isso me diz que há uma agenda. Então, acredito que há um momento em que você e eu vamos, basicamente, sair e dizer ao mundo tudo bem, aqui está o que esses caras estão dizendo, mas aqui não há nada do que a Bíblia diz. E aqui está o quão precisa é a Bíblia com a história. Por isso, o Gênesis 6 Produções é totalmente diferente de tudo que está na TV, de tudo mais que está no documentário. Todo mundo está olhando em um espelho retrovisor para a história, tentando encontrar os ossos e encontrar os documentos originais de todas as diferentes descobertas. Eu já passei 20 anos fazendo isso. Mas estamos levando as pessoas a eles simplesmente onde ninguém mais, jamais, foram. Antes de começarem com a premissa de que todos os gigantes se foram, estamos começando com a premissa de que existem gigantes modernos agora e que não sofrem de acromegalia ou algum distúrbio hipofissário, mas vão literalmente cumprir a declaração bíblica de Mateus 24, onde Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. A maioria das pessoas não entende o mal. A maioria das pessoas não conseguem até aceitar o fato de que não se trata de ossos velhos. Trata-se de uma ameaça contemporânea. Além de qualquer distorção de ficção científica dos fatos. É por isso que vamos, acredito no melhor antídoto, é por isso que faremos isso em Gênesis 6 Produções. Vamos apresentar informações, vamos apresentar depoimentos de testemunhas, oculares. Novamente, não estamos lidando apenas com ossos, obviamente. Seguiremos as pistas dos ossos, mas vamos mostrar às pessoas qual é a verdade e por que há um encobrimento. E foi um encobrimento de vários milhares de anos. E qual a expectativa de que todos irão? Não apenas a expectativa, mas o que está sendo apresentado às pessoas? Como os deuses que nos criaram, e eu compartilhei isso quando fiz e escrevo o livro Lendas Verdadeiras, de Gênesis 6, gigantes, alienígenas, anjos caídos, guerra de anjos, tudo que eu escrevi até este ponto, em que Jesus disse que os dias não fossem abreviados por causa dos eleitos, não haveria carne viva e a adulteração genética e a destruição genética, os desígnios dos globalistas luciferianos para destruir todos os seres humanos no planeta, para inserir sua nova criação, que os chamarás de Uberman, a declaração de Nietzsche, este Superman, o que será como supermassacre, dando às pessoas informações corretas, literalmente dizendo a elas qual é o final do livro, como isso se desenrola na história, meu objetivo é tirar todo o medo e mostrar a eles que a verdade os libertará, enquanto eles permanecerem na palavra do Senhor e o Senhor permanecerem neles. Muitas pessoas estão dando muitas desculpas para o Deus vivo e eu estou esperando um momento em que o povo de Deus se levantará, quando o povo de Deus não vai ficar em segundo plano para o cético, que é a única agenda que ele tem é o que está sendo pago para dizer. vamos produzir eu diria uma forma e estilo de documentário tão diferente. Acho que as pessoas ficarão muito animadas, especialmente para se envolver com aquilo. Em outras palavras, em vez de procurando os gigantes que estavam, estamos procurando os gigantes que são. Isso, absolutamente. Acho fascinante. Assim como estamos literalmente na época do filme de Noé, que foi apenas um desastre biblicamente falando, não foi nem de perto o Noé da Escritura, mas os tempos de Noé não são interessantes. Os tempos de Noé agora temos todos esses interesses em gigantes. olá, não acho que Deus poderia dar um sinal maior do que esse. Não sou eu que estou tomando a liberdade, mas mesmo que tudo esteja se alinhando, estamos nos dias de Noé. Nos dias de Noé, havia gigantes na Terra. e agora estamos tendo Hollywood apenas lançando filme após filme tentando denegrir o Moisés bíblico, não importa se é Noé, tentando distorcer a história verdadeira para que eles possam inserir sua própria história. Por exemplo, no filme de Noé, isso é muito fascinante, a maioria das pessoas não sabe disso. Os anjos caídos são os mocinhos e Noé é o cara mau. e eles são chamados de vigilantes. Não, é isso mesmo. Eles são chamados de vigilantes. Então, senhoras e senhores, acho que o que vamos fazer é ser capaz de dar a vocês uma compreensão verdadeiramente completa da história que, quando eu digo alucinante, também libertará o coração de vocês. Isso ajudará você a entender as manchetes dos filmes e o plano e o esquema final para sua destruição. Mas a boa notícia é que Jesus disse que nunca nos deixará nem nos abandonaria. E eu acredito que Tim estava naquela época em que estamos nos dias de Noé e tudo precederam a Noé e a Arca, o julgamento de Deus Todo-Poderoso nessa terra que estava em rebelião está prestes a ser revivido.